Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Falando aqui sobre os pontos átomos do C6 Bank, vale a pena contratar um acelerador de pontos? Eu vou dar uns exemplos aqui e aí você tira suas próprias conclusões e eu vou te dizer também o que eu estou achando no final do vídeo. Ok? Então faz uns três meses que eu contratei o plano, esse de R$6,00 por mês, ele dá ali 0,1 no cartão de débito, quando você paga no débito, 0,28 no cartão de crédito, cada real eu gasto. E não tem bônus mensal esse, não lhe dá bônus mensal. Então até agora eu gastei de mensalidades, eu gastei R$18,00 e estou com R$22,00 de cashback para retirar. Quanto que eu gastei, pessoal? Quanto que eu gastei até agora? Minhas faturas estão dando na casa dos R$2.000,00. Tem algumas coisas que eu comprei parcelado e no parcelado ele não dá pontos átomos a partir da segunda parcela, é só da primeira parcela. Então, se você tem o costume de parcelar muito, não vale muito a pena, pessoal. Ok? Por exemplo, uma compra de R$50,00, que foi essa na feiragem aqui, dá em torno de 15 pontos. Ok? Então, com o acelerador, sem o acelerador, daria um terço disso, daria 5 pontos no máximo. Ok, pessoal? Então, o que eu estou achando, pessoal? Que com o parcelamento, não está valendo tanto a pena. Se eu ficasse só no plano free, no plano grátis, eu estaria mais ou menos com o mesmo lucro até agora. Mas eu pretendo parar de parcelar as compras e pagar tudo no crédito uma vez. Que aí ele vai dar um cashback pontos maiores, né? Vai dar de todo o valor, não só da primeira parcela. Certo, pessoal? Então, a minha conclusão é essa. Se você paga muito parcelado, não vale a pena o acelerador. Se você paga em uma vez, vale muito a pena. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Abraço, até mais.